Fala rapaziada, beleza? Você está no canal do Game by Brody, estamos aqui rapaziada para fazer um teste no jogo chamado Oxi Survivor Slime, Islam, esse jogo cara, até o símbolo é igual o que ele está tentando reproduzir aqui, vou falar assim, copiar guys, não sei se é dos caras, se é uma cópia, não sei, mas ó, é o Rust Mobile galera, galera, é o Rust Mobile, então vamos lá, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e blá blá blá, vou nem colocar, não vou vincular aqui na Play Services não galera, vou aqui em West mesmo, vamos entrar no jogo aqui pela primeira vez, Prozinho, ok, estou aqui no Nox guys, nome não avaliar, porque eu fiz o Prozinho agora há pouco, o que eu fiz no Blastex, eu não consegui configurar o teclado, galera, olha isso mano, servidores, 77 servidores, 2956 pessoas jogando, mano, não acredito nisso aqui, porque nem no Rust não tem tantos servidores assim, nem tantos gente roubando ao mesmo tempo, sempre, sempre esses três servers aqui, ó, eles estão em tantos 50, cara, aquele server fake, né, mas não importa, o que importa é sempre se divertir, vamos lá, vamos entrar aqui, daí vem a propaganda enchendo o s***, mano, meu Deus, a propaganda, velho, Do The Walking Dead, velho, The Walking Dead Survivor, pelo amor de Deus, caras, pelo amor de Deus, vamos lá, guys, caímos aqui, ué, tava dia, agora já tá noite, que merda é essa, guys? Beleza, beleza, vou colocar aqui, configurar rapidamente o meu teclado, pra gente andar aqui no jogo, beleza, eu fiz o mínimo de, de, como é que fala, de configuração, De movimentação, falta só o de, como é que fala, só falta o de, mira, galera, ó, tô vendo ali que tem uns caras ali, ó, falando em português, Ele era um amigo meu, agora F foi, não veio, madres, 6 metros, guys, infelizmente entramos no server online, é, à noite, mano, vamos ter que sair desse servidor, mano, na boa, mano, Porque não tem como mostrar pra vocês o negócio dessa escuridão, vamos lá, mano, reabri de novo, meu Deus do cilus, Deus do cilus, né, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, os pings, mano, 140, eu do nada aqui, ó, tem 3 que é, pinga até 15, o resto é 140, tá ligado, vamos pegar isso aqui com 28 pessoas, tomara que não seja o mesmo, Aí vem o AD de novo, mano, o AD do FOMO, seja lá o que é o FOMO, né, mano, eu sei que a gente, a FOMO, embora dali, beleza, ó, server amanhecendo, certo, falta só o botão da mira, mano, Cadê, mano, cadê, botão, modo de disparo, talvez seja isso aqui, eu acho que é isso aqui, guys, a gente trava o controle na tela, Não travou não, galera, seguinte, se você clicar aqui na mochila aqui, ó, dá pra ver se é o seu carácter, ó, parece o carinha do Ark Survivor, né, mano, mas aqui é o Rust, é igual o Rust mesmo, mano, as montanhas, o gráfico tá bem peladão, tá ligado, mano, ó, tem uma base ali, Segundo os caras, aquilo ali é uma base, mano, é idêntico, guys, é idêntico, ficou legal, cara, se isso for funcional, for bacana, vai ser legal, A gente tem a chama aqui, ó, a gente tem a picareta, guys, vamos picaretar aqui o bagulho, é aqui que picareta a bagaça? Aqui, ó, aqui, você pode tentar quebrar, né, mano, mas com isso aqui eu não vou quebrar, você tem que tentar raidar a base dos caras, Então vamos correr ali, mano, naquela direção, pra tentar pegar uma árvore e quebrar uma árvore, mano, vamos aumentar o volume aqui, Vamos lá, tirei a musiquinha, vamos ver se a gente consegue derrubar uma árvore aqui, Se aparece até o esqueminha do Rust lá, de você bater no lugar certo É Tá dando os logs ali, ó, legal, log é a madeira, certo? Vamos ver aqui no inventário, 13 madeira, beleza, é, não aparece, pelo menos isso os caras não... Eu configurei aqui o botão de se abaixar, o botão de levantar, tá ligado, guys? Tá dando aqueles mini legs, a machada não é recomendável pra quebrar pedra, né, prazinho? É, a machadinha Opa, tô ouvindo algo aqui, é um cara É o rei Colin! Ele está batendo em mim, não, não! Não bata em mim, seu animal! Toma! Mano, eu estou gravando, cara! Ah, é, vou meter tocha na bunda dele, mano! Vem! É bot, mano, esses agulhas é bot, guys, na boa! Mano! Não, mano, não dá pra bater, velho, mas vou queimar o cara, mano! Cadê o cara, mano? Olha lá, mano, o bagulho é bot total, tá ligado? Ou não, né? Volta aqui, seu gringo safado! Ixi, tá flutuando, deslogou! É? Deslogou, lagou, mano! É isso aí, rapaziada! É o nome do jogo, é... Como é que é o nome do jogo, produtor? Ox? Ox Survivor? Mano! A gente vai dar uma explorada no jogo pra ver, mas o cara não morre, mano! Você tá me batendo, seu animal! É, guys! Vou morrer pra esse cara, mano! Não funcionou em nada, mano! Ah! Desgraçado, mano! Seu desgraçado, mano! Não dá pra bater com fogo, mano! Não dá pra queimar o cara! Mano, isso é um bot total, ó! Ó, ó! Ó, se fosse um player, mano! Toma! Se fosse um player, já tinha morrido! Morri! Morri! Meu Deus do céu! Mano, como que os caras fazem esses jogos, mano? Beleza! Retornamos, guys! Retornamos aqui no host de Android, mano! Tá em Alpha, né? Ali é o Ox de Alpha, lá! Ó, 25 de abril! O último... A última atualização! Guys, esse vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês não tenham gostado desse jogo, mano! Mas se quiser baixar pra testar aí... Fala pra mim se vocês conseguirem fazer algo! Comenta! Joguinho pra Android! Imitação do Rust, certo? Valeu, falou! E um abraço! Até mais! Meu Deus!